Que a vida é hoje Você que tá fazendo aniversário hoje, pense Que a vida sempre será hoje Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão, quando já Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, pro trins, pra quê? Pro dia pra ser feliz Pro dia pra ser feliz O mundo inteiro acordar